Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Rodinei Silva E estou aproveitando aqui para agradecer a todos os inscritos aqui do canal E para também falar para vocês, como vocês sabem, recentemente eu me mudei aqui para os Estados Unidos Eu estou no estado da Flórida Estou passando aqui, primeiramente agradecer a todos vocês E também para aproveitar e falar das promoções da nossa Black Friday A gente vai estar com promoções de todos os nossos produtos de automação Todos os produtos também para casa, agora nesse mês de novembro E gostaria de falar para vocês que o Sonoff Mini, que é o sucesso de venda Com mais de 20 mil unidades vendidas, um faturamento em torno de quase 1 milhão e meio Ele vai estar na promoção, eu vou deixar o link embaixo na descrição E você aproveita também e dá uma olhada em todos os nossos produtos também que vão estar lá Se você também quer aproveitar e ter sucesso em venda online Eu estou deixando embaixo também o link do meu curso Para vocês que querem avançar ou conhecer um pouco mais sobre esse mercado de venda online Que é uma forma também de vocês ganharem dinheiro vendendo produtos de automação Eu vou deixar o link embaixo aí na bio Aí eu vou voltar com outros vídeos também Trazendo mais novidades para vocês Tanto de automação, como um pouco também aqui da vida nos Estados Unidos Para que vocês também conheçam um pouco aqui De como são os produtos aqui de automação E também um pouco como é a vida, o dia a dia aqui na América Então, eu só passei para dar esses dois recados aí para vocês E um forte abraço aí e sucesso para todos nós Valeu!